Ricardão de Coimbra, boa noite geral, super educado. Ricardo, boa noite. Professor, peço desculpas pela minha ignorância, mas não consigo entender o head cambial na operação da Minerva. Ele educadamente fala que continua. Esse head não seria justamente para não ter o efeito positivo ou negativo do câmbio? Por que, então, impacto inverso no resultado do primeiro trimestre 2021 com o primeiro trimestre 2022? Então, se você olhar no primeiro trimestre 2021, você vê que o head cambial garante que a operação não dê prejuízo. Nesse trimestre, ele garante que ela tenha um lucro menor. Por quê? Porque quando eu tenho que passar o aumento no endividamento ou a redução do endividamento pela DRE para sair no balanço, ela passa como, não sei se é discriminado ali, mas como despesa financeira, certo? E aí o que acontece? Quando eu tenho o dólar caindo, o meu endividamento reduz e aquilo ali me gera um ganho versus o que eu tinha no período anterior. Então, aquilo ali aumenta o meu rendimento. O head cambial, nesse caso, que está para garantir que eu não tome na cabeça, ele vem do outro lado e reduz o meu rendimento. Nesse caso, soa como algo negativo, mas esse mesmo head cambial em um período que não foi positivo, dado a dívida em dólar, o que ele fez? A dívida em dólar, dado a subida do dólar, aumentou e o head cambial do lado reduziu essa perda que eu tinha pelo aumento da dívida de dólar, que passa pela DRE com uma despesa financeira. Quando eu passo pela DRE, uma despesa financeira não caixa pelo aumento da dívida em dólar, eu estou tomando um prejuízo por causa do dólar aumentando. Nesse caso, o head funciona positivamente. O grande lance do head não é ganhar dinheiro. O grande lance do head é evitar que aquilo ali seja um problema. Isso significa evitar quando é positivo e evitar quando é negativo. Ah, mas por que nesse período aqui eles não ficaram com lucro? Porque se eu souber para onde o dólar vai, aí eu não preciso ter head. E aí a Minerva não deveria nem ser frigorífica. A Minerva deveria operar câmbio e descobrir para onde é que o dólar vai amanhã. Dado que a gente não sabe e que o meu trabalho é fundamentalmente desmontar gado e revender, o meu trabalho de desmonte e revenda de gado não deveria ter o efeito cambial. Quem quebrou assim foi a Sadia, se não me engano, tempos atrás. Fez um head cambial, ganhou uma grana e começou a falar Pô, peraí, se eu consigo ganhar uma grana com isso aqui, por que eu não opero moeda? E aí começou a operar moeda, obviamente não era tão trivial assim, e aí tomou uma raquetada na cabeça que simplesmente levou a empresa como um todo para o buraco. Por quê? Porque o teu negócio não é câmbio, o teu negócio é bichinho. Pega o bichinho, mata o bichinho, corta o bichinho e entrega o bichinho, certo? Basicamente isso. Então a ideia do head cambial da Minerva é o quê? Quando eu tenho aquela exposição ao dólar em dívida, tem um pedaço daquele gasto que eu tenho, daquela dívida que eu tenho, que eu consigo cobrir com recebimento em dólar de vendas externas. Tem um pedaço que não. Esse pedaço que não, que eu faço o head cambial, eu travo ele versus o real, de modo que quando o real sobe versus o dólar, aquela minha dívida diminui e o meu head me custa um dinheiro. Minha proteção. Por quê? Porque quando o dólar sobe versus o real, aquela dívida aumenta e o meu head me dá uma grana para cobrir aquele aumento diferencial que eu tive pura e simplesmente por efeito cambial. Então a ideia do head cambial é que toda vez que eu vou tomar uma raquetada por aumento de dólar pelo câmbio, eu tenho um ganho financeiro que cobre aquela raquetada pelo câmbio. Toda vez que eu vou ganhar dinheiro na dívida pelo câmbio, eu tenho uma raquetada que reduz o meu ganho pelo câmbio. Para garantir que o quê? Que eu nunca esteja exposto de forma descomunal ao dólar. Porque se a minha operação vai depender do dólar, o meu resultado vai ser mais positivo ou mais negativo, não dependendo do quão bom eu sou de picotar e vender vaquinha. Vai ser resultado de um fator exógeno, que eu não tenho qualquer controle ou capacidade de prever. Então a ideia do head cambial é me isolar do dólar e focar na operação. Isso vai ocasionar. Quando você, por exemplo, faz head, quando a galera gosta de fazer head de carteira. Quando você vende, quando você compra a opção de venda da Ibovespa, se o Ibovespa não cai, aquilo ali te custou dinheiro e vai te dar zero. Mas você tem a proteção de caso o Ibovespa caísse, você estava protegido daquela queda, podendo ter aquela opção de venda. É basicamente a mesma coisa. A Minerva protege, dado o endividamento que ela tem em dólar, garantindo que, independente do que acontecer no dólar, se a dívida aumentar, eu ganho uma grana com head. Se a dívida cair, eu perco uma grana com head. De modo que o dólar... E graças, travou de novo. Eu acho que essa agora, eu acho que foi o canal me falando para parar de falar de dólar e head cambial. Jesus, hoje está complicado. É o Mercúrio retrógrado, não é possível, cara. Obrigado, Paulão. Já avisou que voltou.